Música Olá, meninas, meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é coisas que todas as crianças fazem Esse coisas que todas as crianças fazem Eu não fui lá, gravei um cenário São cenas verdadeiras que aconteceram Eu, a Lele e a Ju Moraes fomos lá na feira de brinquedos Abrindo a maior feira de brinquedos da América Latina Que legal, gente! Eu fiz dois linhas, a parte 1 e a parte 2 Se vocês ainda não viram, vai estar Cenas penipong, penipong Eu e a produção separamos, como eu já disse Cenas reais para o vídeo de hoje Eu estou muito curiosa para saber se quando vocês vão passear, ir para o shopping Vocês fazem alguma dessas coisas que eu mostrei nesse vídeo Então, se você faz alguma dessas coisas quando acabar esse vídeo Escreve aqui embaixo nos comentários Enquanto a produção vai soltando a vinheta Já vai se inscrevendo aqui no meu canal No meu outro canal que é o do Luca Games E deixando o seu like Então chega de enrolação E vamos para o vídeo Produção, solta a vinheta Claro que criança mexe em tudo Não pode só olhar com os olhos Tem que mexer Toda, quase toda criança é assim Quando uma criança vê o brinquedo lá exposto Nem pergunta se pode pegar na mão Se pode ver, já sai lá brincando Nem pergunta Se for um pula-pula Ah, melhor ainda E aquela criança que pega, usa os brinquedos e apronta? E os pais tem que passar uma vergonhinha Ai, coitados dos pais Eu vou nessa casinha O que que é? O que é? O que é? O que é? Na minha casinha? 1, 2, 3 e... Eu sou a Amartilde Bem vindos a Porto Pop E quando a criança pega o mapa Olha lá o mapa, tudo certinho Mas nem sabe onde está Nem se encontra no mapa Cadê a Ju? Onde que a gente tá mesmo? Na Toyster A gente tá onde? Na Toyster Por esse lugar Disney, Disney A gente vai pegar pela Disney A gente vai virar aqui Pegamos não A gente tá pegando no primeiro Do primeiro É Agora vai A gente tem que virar e ir para ela Então a gente só vai reto Então a gente vira aqui Vira não Quem tá de pega-pega? Ai, é super legal E com aquela bonequinha Que tava lá no estande da feira? Ela ficava correndo atrás da gente Fazia cócega Era super engraçado A gente vai pegar a minha canela A gente vai pegar a minha canela Toda criança gosta de brincar Gosta de inventar histórias Ainda mais em um lugar de brinquedos A imaginação voa Voa Ela pensa em tudo Olha a história que eu entendei Eu, a Lelê e a Justi Estão aqui visitando A minha irmãzinha que nasceu O nome dela é o nome dela Alice Gente, eu também tenho um irmãozinho Que tá aqui, olha E tá dormindo O nome dele é Lucas E quando a criança encontra esses bichinhos Silvânia, Arlequina, Patrulha Canina E vários outros Já vai abraçando e falando Tira a foto Tipo, tira a foto Seja alguém fantasiado Uma estátua Vale tudo A criança adora qualquer personagem Qualquer bichinho Ela ama E quando tem aquelas casinhas De brinquedos grandes Que dá pra entrar Ai, a criança não fica só lá Olhando do lado de fora Já quer logo entrar Igual um jato E quando entra Já acha que é a casa dela Sim, dói Oi, amiga Alô Alô, amiga Eu só vou terminar de passar As roupas podem colocar Eu vou ligar Para a moça da feira E no fim do passeio Da feira Ela está cansada Está cansada Mas não fala pra ninguém Que ela está cansada Mas daí Ela já sai sentando Deitando Em qualquer lugar E se ela está com outras amigas Ou amigos Ela até briga por causa daquele lugar Nossa Acesse Agora dá licença Eu só vou ligar Não, eu quero ir Uma mensagem Tema que está assim Para apresentar de vocês Na passarela da... Ah, estou cansada E essa criança faminha A gente foi fazer o desafio do pai que fez Só que o chantilly estava derretido Por causa do calor E essa criança pegou o chantilly e lambeu Fez a mãe passar um pouco de vergonha De novo E essa criança só podia ser... A louquinha da... Luluquinha, 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 lindãozinha, luluquinha Acho que meu apelido não devia ser Luluca Devia ser Lu-ou-ca Quem acha que devia ser esse apelido? Deixa aqui embaixo nos comentários Lu-lou-ca 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 Como é o clipe de castigo? Celma! Uma palminha Como é o que vem? E... Espero que vocês tenham gostado Veja seu like Convertido esse vídeo com seus amigos Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito no meu web canal via Luca Games Ative as notificações no sininho pra receber notificação sempre quando chegar vídeo novo aqui no canal E sigam nas minhas redes sociais Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo Yuppie